Fala galera, espero que vocês estejam bem. Hoje estou aqui para ensinar vocês a como fazer o preset desse som aqui que eu usei para tocar uma música do Radiohead. Bom, não sei se eu vou colocar aqui na esquerda ou na direita do vídeo, mas é essa música que está no fundo. Eu usei o Prophet, eu tenho ele aqui no estúdio, mas nem todo mundo tem um em casa. Então, a gente tem um VST muito bom que é da Arturia, então a gente vai utilizar esse Prophet V da Arturia para refazer o som. O som que eu fiz é esse daqui, é muito próximo do original. Então, esse é o som que a gente vai aprender a fazer aqui rapidinho. Quando vocês ligarem o Prophet, esse aqui já está no preset que eu criei, eu nomeei como Radiohead, mas quando vocês iniciarem o plugin de vocês, ele vai vir com esse som aqui que chama Fascination. Então, a gente vai começar, a gente vai fazer o som a partir dele. No oscilador A, a gente vai mudar a onda para Sol, a gente desabilita essa daqui. Depois, o oscilador A, a gente deixa tudo, o mixer no talo. O oscilador B a gente zera. O Noise, a gente deixa um pouquinho aqui. O Cut-Off, a gente vai deixar meio que no meio, 223 mais ou menos. No Filter, a gente está aqui no Filter agora. Na Resonância, a gente vai deixar aqui no terceiro quadradinho. Deixa no 2. O Envelope também igual. A gente deixa mais ou menos 20%. Esse daqui a gente deixa tudo por outro lado. O Release, a gente vai deixar mais ou menos em 25%. Não lembro muito bem como ele era. A gente vai deixar em 29, 31%. O Sustain a gente zera ele. O Decay, o Decay, a gente vai deixar em 20%. O Attack a gente zera também. Depois, a gente vai vir no oscilador B, vai desabilitar essa onda. Aqui a gente deixa no meio. O Fine está certo. A frequência já vem certa. A gente vai usar o Shape na onda Sol. O Lo-Fi a gente vai habilitar. Vai deixar na onda Sol também. Vamos deixar aqui em 4 no tempo da música. Vocês vão colocar no tempo da música depois. Aqui no Wheel, a gente desabilita essas duas. Só para dar um... Um noisezinho em 20%. E aqui a Wheel, você deixa em 6 mais ou menos. Aqui no Attack, a gente deixa em 0. O Decay no meio. Sustain em tudo. Para o outro lado, tudo para a direita. O Release, a gente volta ele aqui para 2 milissegundos. Aqui está 0. E o som está pronto. No Wheel, se vocês aumentarem, aumenta o noise. Não esqueçam de deixar o Release aqui também habilitado. Então é isso, galera. O som está pronto. É muito rápido de fazer. Espero que vocês consigam fazer em casa. E deixem nos comentários se vocês conseguiram depois, ok? Valeu, muito obrigado e muito som para todo mundo. É nóis. E assim vocês implementam... E aí E aí E aí E aí